Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta aí para a gente dar continuidade aos nossos estudos. Registro de chamadas, técnicas de conversação no telefone é o tema aí abordado nessa aula, tá bom? Bom, dicas para melhor atendimento. Bom, manter o profissionalismo, né? É importante manter o profissionalismo e manter o profissionalismo tem a ver com ética, tem a ver com postura, tem a ver com... opa, postura. Tem a ver com você dar um atendimento, dar atenção à pessoa, um tratamento formal, tá certo? Beleza, o que mais? Mas, saber utilizar o tom de voz, tudo isso tem a ver com profissionalismo, ok? Reduzir ruídos, inclusive no aparelho. Ruído é qualquer interferência que atrapalha no processo de comunicação. Então, ruído, por exemplo, você pode pensar num jargão, numa gíria que de repente eu acabe utilizando e você desconheça daquilo. Então, passa a ser um ruído. Barulho é o telefone também, né? Então, se o nosso aparelho não está funcionando tão bem, está com muito ruído, você tem que melhorar isso. Você tem que visualizar se o problema é o aparelho, né? Às vezes está com algum defeito. Pode ser um barulho ali no local onde você está, certo? Use o tom correto, né? Tem a ver justamente com a ideia de você dar voz. Mas, ritmo adequado, tem que estar num ritmo adequado para que a pessoa consiga entender. E uma forma, uma maneira de você conseguir isso aqui é ter um feedback. Feedback do cliente, né? Do cidadão, a pessoa que você está ali atendendo, ok? Ou seja, vez ou outra, procurar ter uma informação se aquela pessoa está entendendo o que você está repassando de informação. Ok? Saiu falando que nem louco, alucinado, sem saber, sem ter um retorno, uma realimentação, uma retroalimentação. Fica difícil, fica complicado. Então, em alguns momentos eu posso observar e verificar se o meu cliente, se a pessoa que estou atendendo, está conseguindo compreender a informação. Ok? Você está conseguindo compreender? Sim? Balançar a cabeça aí? Positivamente? Ainda bem. Certo? Então, eu preciso desse feedback. Ok? É claro que o cara vai estar lá do outro lado balançar a cabeça e eu vou saber. Mas, por exemplo, às vezes eu posso perguntar se eu entender o que eu passei, a informação que eu repassei. Ah, sim, estou compreendendo. Então, você dá continuidade. Manter o equilíbrio, né, meu amigo? Porque em alguns momentos, em algumas situações, você vai ser posto à prova. E quando eu falo que você vai ser posto à prova, em que sentido, né? Às vezes, quando nós trabalhamos com atendimento ao cidadão, sociedade como um todo, eu já fiz esse tipo de trabalho, posso dizer para você. É um trabalho, muitas vezes, estressante. Que a pessoa que está do outro lado, ela está com algum problema, ela não está conseguindo resolver. Então, a primeira pessoa que ela falar pela frente, seja presencial ou por telefone, ela vai querer descontar. Você tem que manter o equilíbrio, ser calmo. Então, carisma, controle o tempo, seja proativo, né? Seja proativo, é melhor do que ser reativo. Reativo, você só faz alguma coisa quando existe ali uma reação, né? Por conta de algo que você precisa fazer. O proativo, ele está pensando além. Então, eu vou marcar isso aqui para você, ó. Pensa além. É um transformador, é um prendedor, né? Ele já começa a pensar nas possíveis situações, nos problemas que possam, que podem acontecer e como ele deve fazer para resolver. Não diga alô. Você está em uma empresa, em uma instituição pública, você não pode usar esse termo, ok? E papel e caneta em mãos, para quê? Para que você possa anotar todas as informações pertinentes e saber o andamento da sua conversa. Bom, pessoal, e dando continuidade, dicas para melhor atendimento. Postura, como eu já tinha comentado, né? Postura, isso tem a ver com conduta. Ser paciente. Buscar a excelência. E buscar a excelência tem a ver com qualidade. Ok? Buscar a excelência é quando nós focamos, quando o foco passa a ser o cliente. Isso tem uma importância muito grande para nós, viu? Tá? E resolver problemas. Então, são dicas para melhor atendimento no seu dia a dia. É muito importante isso, né? A ideia do buscar a excelência, a qualidade, o foco passa a ser o cliente. E não o produto, o serviço, que uma organização esteja comercializando. Ou não simplesmente eu trabalhar na instituição pública e receber uma ligação, tentar passar o mais rápido possível. Parece que o negócio está fervendo na minha mão, né? Não, eu tenho que pensar na qualidade daquilo que eu estou entregando. Certo? Legal, vamos continuar. Sugestões para atendimento às chamadas. Atenda informando o nome da empresa, organização, no caso a organização. E, em seguida, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, evidentemente, você pode atender informando o nome da empresa, o seu nome. E, claro, uma saudação inicial. Repassar a ligação transferência, usar o termo, um momento, por favor. E não um minutinho, nada disso, tá? Um momento, por favor. A pessoa que receberá a transferência, precisa ser notificada da pessoa que falará e qual organização pertence. Isso é muito importante, né? Imagina, vou lá, jogo a ligação, sem repassar quem quer falar, quem deseja falar, de qual empresa é. Então, isso tem uma importância muito grande. Faça uso da linguagem clara e formal. Tratamento, como eu falei, tratamento formal. Aqui eu também coloquei para vocês como falar profissionalmente, né? Ao telefone. Olha só, vamos lá. Tenha papel e caneta à disposição. Mantenha um registro das chamadas feitas e recebidas, anotando o nome da pessoa, o horário e o motivo da ligação, tá? Atenda ao telefone no tempo mais curto possível. Ninguém gosta de ser forçado a esperar. Atender ao telefone rapidamente demonstra a pessoa do outro lado da linha, muito provavelmente um cliente, que sua empresa é eficiente. Além disso, isso mostra a ela que essa ligação é importante. Ok? Legal? O que mais? Vamos ver. Identifique a si mesmo em empresa. Por exemplo, diga obrigada por telefonar para a loja de materiais para construção Costo Oeste. Aqui quem fala é a Bruna. Igualmente, pergunte à pessoa qual é o nome dela e de onde fala, caso ela não ofereça esses detalhes desde o princípio. Especialmente se a empresa possui uma política restrita com relação a ligações indesejadas. Ó, é importante que quando a pessoa, ela se identifique, né? Ela tá lá se identificando, você anote ali o nome dela, porque se aquela conversa, ela for um pouquinho mais demorada, pode ser que você acabe esquecendo o nome. Nada melhor do que você repetir o nome da pessoa. Ela se sente importante com isso, inclusive. Ok? O que mais? Faça as perguntas certas. Reúna tantas informações quanto possível, a fim de ajudar na identificação de chamadas potencialmente indesejadas. É importante lembrar que questionar outras pessoas pode aparecer acusatório, especialmente se você tem diversas perguntas para fazer. Evite ser como uma britadeira falante e mantenha um ritmo com um tom calmo e moderado. Pessoa, posso falar com o Pedro? O seu nome, por gentileza? Antônio, de onde o senhor fala, senhor Antônio? Santa Catarina. O nome da empresa, por gentileza, é uma ligação pessoal. O senhor Pedro está aguardando por essa ligação? Não. Certo, deixe-me ver se a linha dele está disponível. Então, de uma maneira formal, boa, interessante e inteligente de tratamento ao telefone. Bom, informações básicas e adicionais. Vamos ver isso aqui. Ramal. Ramal são os terminais de onde nem sai e entram as ligações telefônicas. Eles se dividem em ramais privilegiados. São os ramais de onde se podem fazer ligações para fora sem passar pela telefonista. Ramais semiprivilegiados, nesse ramais, é necessário o auxílio da telefonista para ligar para fora. Ramais restritos, só fazem ligações internas. Linha tronco, linha telefônica que liga ao CPCT, a central telefônica pública, né? A central da organização com a central telefônica pública. Certo? Vamos lá. Número chave ou piloto. Número que acessa automaticamente as linhas que estão em busca automática, devendo ser o número 1, devendo ser o único número divulgado ao público. Então, imagina uma organização que tem um número ali que ela recebe todas as ligações, né? Enlace. Meio pelo qual se efetuam as ligações entre ramais e linhas tronco. Bloqueador de interurbanos. Aparelho que impede a realização de ligações interurbanas. DDG, discagem direta gratuita. Serviço interurbano franqueado, cuja cobrança das ligações é feita no telefone chamado. DDR, discagem direta ramal. As chamadas externas vão direto para o ramal desejado, sem passar pela telefonista. Isto só é possível em algumas CPCTs do tipo PABX. Pulso. Critério de medição de uma chamada por tempo, distância e horário. Consultores, empregados das telefonias, né? Das telentes que dão orientação às empresas quanto ao melhor funcionamento dos sistemas de telecomunicações. Mantenedora. Empresa habilitada para prestar serviço e dar assistência. Serviço noturno. Direciona as chamadas recebidas nos horários fora do expediente para determinados ramais. Só é possível em CPCTs do tipo PABX e PABX. Aqui são informações relacionadas mais técnicas, vamos dizer assim, de ramais, linha tronca, essa coisa toda, ok? Regras básicas para atendimento ao telefone. Não deixe o telefone tocar. Identifique-se em seguida a empresa. Use o tom de voz adequado. Nós já verificamos isso, mas eu volto a repetir porque tem uma pertinência aqui para a gente. Tenha anotadas as informações mais procuradas. Trate o cliente pelo nome. Faça perguntas para ampliar a compreensão e avaliar as reações. Articule bem as palavras. Tome notas. Demonstre disposição para assumir responsabilidades. Não deixe o cliente pendurado. Ofereça opções. Fale devagar. E antes de encerrar, agradeça e seja o último a desligar. Você já sabe disso. Eu já tratei em outra aula com você, mas está dentro também da parte de técnicas de conversação no telefone. Ok? Continuando, nós vamos resolver aqui uma questão para que você possa observar como que isso pode cair na nossa prova. Questão de 2015. CRO São Paulo, telefonista, diz assim. O procedimento correto pressupõe que a ou o telefonista, ao atender uma chamada externa, diga alternativa A. Pois não? Com quem quer falar? Alternativa B. Seu nome e em seguida o nome da instituição. Alternativa C. Bom dia ou boa tarde. Quem gostaria? Alternativa D. O nome da instituição e um cumprimento. Alternativa E. O nome da instituição e em seguida em que posso lhe ser útil? O gabarito da nossa questão é a alternativa D, pessoal. Veja que as questões são muito parecidas. Você fala assim, ah, professor, eu já resolvi essa questão. Não, você não resolveu. Você resolveu uma questão muito parecida aqui comigo, tá? Eu espero, né? Está nas aulas anteriores aí. Mas vai se repetindo. Por isso que é importante nós resolvermos questões de provas anteriores. Ok? Próxima questão. Também uma questão de 2015. Também CRO a São Paulo para a telefonista. Um bom atendimento transmite uma mensagem de profissionalismo e adequação, causando sempre uma boa impressão. Para tanto, A. O telefonista deve atender. Alternativa A. Todas as ligações repassando-as a qualquer ramal que estiver desocupado. B. A. Aos interlocutores questionando e opinando sobre os assuntos e dúvidas decorrentes da conversa. C. Prontamente as ligações, atendendo para não deixar o cliente esperando em linha. Primeiramente as ligações mais importantes, a seu ver, colocando as demais em espera. Nossa, eu fico pensando, como saber, né? E. As ligações tratando os interlocutores da mesma forma como é tratado por eles. Ah, é claro que você vai encontrar em alguns telefones, evidentemente, né? Aquele telefone tem lá uma agenda. Telefone aí eletrônico que vai mostrar, né? Quem está ligando. Isso é possível, evidentemente. Mas o gabarito da nossa questão, a alternativa C, né, gente? Prontamente, né? Atender prontamente as ligações, atendendo para não deixar o cliente esperando em linha. Esse é o nosso gabarito, tá? Isso realmente vai causar uma boa impressão, certo? Legal. De aqui adianta você atender as ligações mais importantes e deixando todas as outras na espera. Se a gente tratar aqui com o cliente, realmente, com certeza absoluta, isso não vai ser muito bacana, isso não vai ser muito legal. Por isso ficamos com a alternativa C nessa questão, ok? Continuando, vamos lá. Questão 2014, caiu na Câmara Municipal de Sorocaba, telefonista. Maria Célia executa o seu trabalho com precisão, como todo profissional dedicado ao atendimento telefônico. Ela sabe que toda e qualquer ligação deve ser atendida. Alternativa A, prontamente. B, na medida do possível. C, depois que tocar três vezes. D, se a telefonista estiver disponível. Alternativa E, somente após tocar inúmeras vezes. Pelo amor de Deus, né, gente? Faço a questão. Alternativa A, prontamente. Olha só. Dava até pra gente resolver essa questão pensando aqui na questão de 2015, que nós resolvemos agora há pouco. Alternativa C, que fala prontamente as ligações. Mas, ó, causando sempre uma boa impressão, o telefonista, a telefonista deve atender prontamente as ligações. Olha só o gabarito da questão, né, dessa questão aqui de 2014. Alternativa A, prontamente. Fechou? É isso aí, galera. Mais uma etapa concluída. Mais uma, não todas. Mas eu volto pra gente depois dar continuidade aos nossos estudos. Valeu! Olá! Você acaba de assistir a uma aula, uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório, gabaritando Jabo de Cabal para os cargos de agente administrativo, inspetor de alunos e secretário de escola. Então, se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então, continua, porque eu tenho um recado importante pra te passar. Nós aqui do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório. Eu quero aproveitar e mostrar pra vocês todas as vantagens do nosso curso. Bom, em primeiro lugar, você terá acesso imediato. Então, no momento que adquirir o curso preparatório, recebe no seu e-mail os dados de acesso e já começa a navegar com a gente imediatamente. Você também terá acesso ilimitado. Poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser. E o curso terá acesso durante um ano. Olha que maravilha! Aí acaba servindo como forma de você estudar pra outros concursos, inclusive. Cai aí as mesmas matérias, ok? Você vai ter no curso Teoria e Questões Comentadas. Aliás, centenas de questões comentadas pelos nossos professores. O que vai fazer uma diferença muito grande aí na sua preparação. Então, material em PDF das aulas. Então, nós transformamos os slides dos professores em material em PDF, tá certo? Bom, e você vai receber um super bônus. Caderno de questões. Pessoal, são questões gabaritadas. Olha só que maravilha! Gabaritadas para você treinar milhares de questões que estarão à sua disposição, separadas por matéria. Valor especial de lançamento do curso preparatório. De R$ 497,00 por apenas R$ 247,00 à vista. Ou 12 vezes de R$ 24,65. Bom, é uma promoção super especial. Com certeza vai valer muito a pena você prestar esse concurso. O cargo de agente administrativo, o salário ultrapassa R$ 3.200,00. Então, você quer fazer parte disso? Faz o seguinte. Abaixo do vídeo, na barra de descrição, na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e será redirecionada a página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias. Aí, tem um botãozinho lá de comprar. Você clica nesse botão, preencha seus dados, escolhe a forma de pagamento e pronto. Vai começar a estudar aqui com a gente. Não vencendo concursos, porque aqui você vence. Bom, é esse o recado. Espero que você inicie a sua preparação o quanto antes, tá certo? Vou ficar te aguardando dentro da plataforma. Clica agora e faça a sua matrícula. Valeu!